Gente, essa trancinha, vocês vão pegar duas mechas de cabelo, uma do ladinho da outra. A primeira mecha, você vai fazer uma argola larguinha. A segunda mecha, você vai trazer dentro dessa argola. Puxei aqui dentro dessa argola, coloco dois dedinhos e eu, as duas mechas pontas que sobraram aqui, eu vou juntar as duas, ó. E vou sempre segurar essas duas pontas. Vou trazer uma outra mecha de lá da frente, passo dentro, sempre segurando as duas aqui. Ó, segurando as duas aqui. Troco de mão e vou colocar dois dedinhos dentro da argola e aqui embaixo segurando. Trago uma mecha de lá da frente do outro lado e também vou passar dentro desta argolinha, ó. E agora, puxa de um lado, puxa do outro, ajeito tudo e já tá pronto o meu primeiro, minha primeira argolinha. Agora, eu vou fazer uma do lado de cá, uma do lado de cá e outra aqui embaixo. De novo, você vai buscar duas mechas. Uma, você faz argola larga. A outra, você vai trazer por dentro e já segura as duas pontas aqui. Dois dedos na argolinha e vou trazer uma mecha de lá da frente, onde eu vou passar dentro dessa argola que estão os meus dedos. Lembrando que você precisa sempre segurar as duas pontas aqui. A outra passada, você vai pegar a mechinha da argolinha lateral, do trabalho que você fez ali, ó, na lateral. Passei de um lado, passei do outro, ajeito os dois lados, ajeito o meio e tá pronta mais uma argolinha. Agora, vamos pro outro lado. A primeira mecha, dei a volta. Gente, não pense que isso daqui você vai fazer, tá? Eu não sei, é difícil. Não é difícil, não fiz assim certinho na primeira vez, tá? É treinar. Puxei a segunda mecha por dentro da argola e já vou juntar as duas pontas aqui. Vou pegar uma mecha lateral, trazer aqui por dentro. Coloco de novo, coloco de novo dois dedinhos na argola e a outra mecha é a pontinha daquela primeira que eu fiz. Agora, eu vou fazer uma aqui no meio pra juntar essas duas partes aqui, tá bom? Então, eu vou pegar uma mecha na lateral, faço a argola e pra passar por dentro eu pego a mesma que veio por dentro lá em cima. Passo aqui dentro e já seguro as duas aqui embaixo. E agora, eu vou passar a mecha de um trabalho da primeira argolinha da esquerda, passo por dentro, sempre segurando as duas aqui. E a outra argolinha e a outra mechinha eu passo, eu pego do outro lado. Passei por dentro, ajeitei tudo. E assim, eu tenho um trabalho sem um grampo, sem um elástico, um trabalho super bonito. Prontinho, gente! Mais uma trança lindona pra vocês. Esse cabelo você pode cachear ou não e fica um trabalho muito bonito. Deixe o seu like, não se esqueça, comente se você gostou. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima!